Oi, gente! Eu sou a Maru. E eu sou a Jess. Eu sou o Super Nesson e o vídeo de hoje é... Pizza por Telepatia! Gente, vocês estavam pedindo bastante pra gente fazer telepatia pra ver se a telepatia com a Maru grávida dá certo, sabe? Pra ver se vai dar alguma interferência ali da Maru com a Amy e a Maru não conseguir telepatizar aqui com... Telepatizar! Não foi boa, hein, cara? Isso não é essa palavra? Acho que não. Será que não existe a Maru? Acho que não, né? Telepatizar? A Gerardo adora, né, Gerardo? Criar palavras que não existe, né, Gerardo? Sim, gente! E aí, Gerardo, você tá preparada pra conversar? Não, mas... Por quê? Porque assim, Maru, apesar de saber um pouco o seu gosto, parece que aqui você gosta de tudo, então vai ficar difícil porque eu vou ter que pensar qual que você gosta de um, a mais do que o outro, ao mesmo tempo eu, e saber que você também vai tentar adivinhar o meu... O difícil tá aí, gente, porque tudo que tá aqui eu gosto, daí você fica na lúmeda, né? E aí? Mas bora lá do que a gente gosta! Eu e eu queremos comer pizza! Vamos lá! Então, vamos lá, gente! O primeiro passo temos aqui molho de tomate e vamos passar aqui na nossa pasta da pizza! Bom, esse não tem telepatia, nós duas igual! É, essa aqui é igual, porque acho que tem que passar o molho de tomate na pizza, né, gente? É verdade! Ó, que da hora! Isso vai rodando assim! Nossa, eu tô muito pizzaiola! Vamos ver se a nossa telepatia vai dar certo até na hora de montar, se a gente vai montar parecido! É isso! Mesmo que às vezes escolha ingrediente igual, a gente acaba colocando, tipo, totalmente diferente o jeito! É, né? Vamos ver como que a gente vai fazer? Amor, só vocês estão vendo, ó! Porque eu e a Deus estamos aqui com uma tábua, a gente não consegue ver uma da outra! Só, tipo, a senhora que a gente terminar que a gente vai ver! Então vai ser uma surpresa, né, Diana? Isso! Já passei! Mas já? Já! Nossa, Diana, que rápido! A gente tá com fome! Ó, temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis rodadas, né? Sim! Então já comente antes de assistir o vídeo, amor, as quantas rodadas vocês acham que a gente vai conseguir telepatizar certo! Ah, e também faz telepatia com a gente! Tipo, a primeira rodada, o que vocês colocariam? Isso! Então bora lá! Agora temos que escolher, gente, um queijo, né? Temos aqui a opção do queijo prato e queijo mussarela! Ah, que dúvida! Qual será, meu Deus? Para! Então vai, vamos lá! Vamos telepatizar aqui, vai! Vai! Ah, eu tenho que fazer duas aqui, ó! Então, porque agora minha telepatia não é só com a Mara, eu tenho que telepatizar com a Amy, e tentar ver... E a gente não sabe o nosso nela! E tem que tentar ver que que ela tá ali, tipo assim, mamãe, quero não sei o quê! Porque muitas vontades da Mara agora vem da Amy! É verdade! Ai, agora... A gente tá muito confusa, mas eu acho que eu vou escolher esse aqui, olha! Eu vou esse! É o mesmo, será? É o mesmo, é o mesmo! Ai, não sei! Escolhi! Então vamos colocar, né, o nosso queijo Ó, só assim já ficaria gostoso, né? E esse tá bem difícil, porque aqui em casa a gente come bastante dos dois queijos É verdade, e eu gosto muito dos dois Você também gosta dos dois? Nossa, mas você tem um favorito, Gero? Eu acho que sim, entre os dois Sério? Ai, entre os dois? Eu não sei qual é o seu favorito entre os dois Eu como os dois, mas entre os dois eu vou sempre nesse primeiro Já coloquei o meu queijo Vamos lá, segunda Aí o próximo, que é a opção que a gente tem, gente, olha É atum e ou cozido Que eu não sei agora E agora? Ai, gente, qual que eu vou? Porque eu tenho que pensar qual que a Gero iria Ai, ai, ai Tem que compor os dois? Então, porque parece que aqui tudo, a gente colocaria tudo Sim, então Ai, gente, que dúvida Mas, olha, eu acho que eu vou Eu tô achando que 51% ainda tá esse aqui, ó Então eu vou arriscar esse Tô tão curiosa já Ai, eu também, Gero Nossa, eu tô com muita curiosidade Olha, e vai ficar boa essa pizza, hein? Não é não? Vai Independente se der certo ou errado Vai ficar bom Porque tudo que tá aqui vai ficar bom numa pizza Ah, ah E é engraçado que, tipo, se a gente fizer telepatia igual A gente vai comer duas pizzas iguais Agora, se a gente fizer diferente Pelo menos a gente come dois tipos de pizza, né, Gero? Não, mas eu quero acertar, Mara Eu quero acertar, sim Eu também quero muito acertar Será que a gente vai acertar todas? Eu acho que a gente vai acertar todas Porque, amor No sério, não tem como a gente ver uma da outra, né? A gente também não tem nem o espelho Porque a nossa câmera não tem o espelhinho, né? Então a gente não tá vendo nada Ainda tá colocando? Tô, tô espalhando Tô colocando bonitinho Gero, vamos comer lá dessa pizza, né? Vamos, vamos, vamos Pronto, pronto, pronto Pronto, pronto Olha, gente, agora temos aqui Sim, o molhinho pra gente colocar aqui na nossa pizza Que é maionese ou ketchup Ah, essa daqui, eu acho que é isso aqui, ó Já tá bom? Aham Então vamos lá Acredito que a nossa telepatia está muito boa O pior é quando a gente fica falando isso Depois na hora de conferir A gente vê que a maioria a gente errou Depois a gente fica indignada Ai, tipo, tá nada a ver, né? Não acabou Gente, agora a Mara tá concentrada ali, ó Ela não termina nunca Ai, tá bom Tô torto, gente, Uli Tá torto, tá? Agora eu já tô achando que a decoração foi completamente diferente Porque ela demorou super Mas foi super rápido Gente, eu tava fazendo tão caprichado Mas agora eu falei que a da minha é torta Não tem problema, né? Agora o próximo é os tomates aqui, né? Olha, temos tomate fresco normal e tomate seco E agora? E também é uma coisa difícil Porque muitas vezes quando a gente comer pizza Tipo, a gente come pizza tanto com esse também quanto com esse aqui, né? A gente sempre pede os dois, né? Geralmente quando a gente pede de rúcula Aí vem tomate seco, né, Gero? Ixi, essa é uma dica aqui Esse não tem rúcula Mas, por exemplo Mas é que tem outros ingredientes Porque quando a gente pede assim De tomar, por exemplo, aqueles É, como fala? Marguerita, por exemplo Porque é só queijo, tomate, né? E também vai depender dos próximos ingredientes Que está por vir, né, Gero? É Aí agora, qual eu vou nesse? Mas também por que não sair da regra? É, então? Por que tomate seco só vem com rúcula Não vem na português, na marguerita? É mesmo Mas qual eu vou? Você já escolheu um? Não Ai, também tô muito na dúvida Tá difícil Essa telepatia é diferente dos outros que a gente já fez Parece que tá mais difícil, Gero Será que é por causa da M mesmo? Porque a gente colocaria tudo Então, e agora? Qual vamos escolher? Ai, qual será que a titia Gero vai escolher? Eu tenho que pensar que talvez a Mauro iria em um Mas eu posso pensar que ela pode achar que eu iria em um outro É, então E ela iria em um outro Mas qual seria esse e qual seria aquele outro? Olha, a Amy falou pra mim que a Gero vai nesse aqui, ó Ela falou que tem certeza que a Gero vai escolher esse Então eu vou escolher esse aqui, então Mas falando a verdade, nem sei qual dos dois eu prefiro É? É, você tem preferência? Ah, então, eu gosto muito dos dois, isso que é problema, sabe? Porque eu gosto muito do tomate, viu? Por isso que é difícil, né? Agora já era, já escolhi e já coloquei Não tem mais, coloquei, coloquei Ah, tá ficando linda, não tá? Olha que bonito A minha também, não é isso? Escolhi, hein? Agora, vamos lá O próximo Aham Já foi? Ó Então agora temos aqui a opção de cebola e milho E eu sei que a Gero gosta muito dos dois, viu? Né, Gero? Aham A Gero gosta muito dos dois Qual que ela vai escolher? Qual que ela acha que eu vou escolher? Aham Porque esses, os dois eu gosto O duro é que assim, esses dois assim E agora? Parece que os dois na verdade já que vim junto Tinha que tá aqui, né? Parece que não se separa esses dois É, não vai se separar É que nem Mari Gero não pode se separar, né? Você é a cebola ou você é o milho? Não fala, não dá dica Vai que de repente você fala Eu uso a cebola E eu penso Ah, ela vai na cebola Não, mas deixa eu pensar bem Tipo assim Não, não é o que eu prefiro, tá gente? Mas se a gente fosse o alimento Acho que eu seria a cebola Porque tem hora que eu sou meio ardida Assim E eu sou o que? Docinha? Você é mais docinha que eu, sabe? Então eu acho que a Gero seria a milho E eu seria a cebola Mas daí, tipo Eu uso vários pequenininhos O quê? Eu sou um Ah, eu teria que ser a espiga de milho? É É que esse milho, ele é docicado, sabe? Então ele representa você bem, eu acho Porque acho que você nem é uma pessoa assim Tipo que nem a cebola, sabe? Entendi Você é mais fofinha É Mas você faz as pessoas chorarem? Ah, acho que eu faço as vezes Então pior que eu não faço Mas eu sou um docinho também Tá, mas a gente não pode pensar no nosso jeito Agora a gente tem que pensar que não gosto O que você vai escolher, Gero? Ai, gente Eu tô achando que é esse aqui Esse aqui, ó Não vou nem pensar muito Porque vai que eu me arrependo Agora que eu já escolhi Eu não posso mais trocar, né? Ai, agora Eu não consigo Porque eu tô pensando assim Que... Que? Gero, já estou colocando, Gero Ai, eu vou colocar então Ah, não sei, Mário Sério, eu não consigo Não tô conseguindo Escolhe logo Ah, espera Eu não tô conseguindo pensar Ai, Gero Estamos com fome Amor, então conta, Gero Pensa, olha Se vocês gostam de pizza Já comenta aí o emoji de pizza Olha, conta mais nos comentários Agora eu vou saber o que vocês mais gostam de pizza Gente, acho que eu vou acabar indo nesse Eu ia em nenhum e eu tô mudando A ideia tá confusa hoje E o difícil porque é tudo desigrediente Não, mas eu acho que eu quero esse Eu queria os dois também Ai, gente, será que é esse? Porque é que é aqui Nossa, sério Agora eu tô achando que é esse Agora eu tô achando que é esse Ai, meu Deus O perrengue Acho que é esse É, deve estar com o perrengue na cabeça Às vezes sim, gente Eu vou falar com os cachorros O perrengue É, mesmo Aí tá, vai, escolhi Escolheu? Escolhi Mas não sei por que Tô com 50% de chance que eu errei Como se as outras não Esse aqui também tô na dúvida Tô achando que não sei se eu errei, viu, Gero Eu tô achando que eu errei Ai, será? Eu não sei também Tô meio na dúvida Mas agora eu escolhi fazer o quê, né? Mas assim, acho que eu posso dizer que esses dois, eu gosto igual pra ver, né? Comida muito, né? Eu também acho. Esses dois sempre tem nas pizzas que eu monto. Agora já era. Ou acertei ou errei. Terminei aqui, galera. E você? Também. Então agora vamos lá mais uma, hein? Olha, mas tá ficou tão bonito. Ô, amor, não sabe? Agora temos aqui, gente. Manjericão, o orégano. Olha, esse daqui é o que eu mais acho que talvez é esse aqui. Eu acho que esse daqui. Eu acho que esse daqui é o que mais tenho, assim, quase certeza, sabe? Esse. Esse, né, Mara? Esse, né, Jélia? Esse. Bora colocar, hein? Então, plomo. Esse aqui é verde. É esse mesmo, esse verde. Esse aqui é verde. É, e na hora dos tomates eu coloquei um vermelho em você. Eu também. E na hora do ketchup e o maionese eu coloquei uma coisa mole. Eu também, uma coisa pastosa. Era um molho, né? Era. Pronto, agora já era. Já tá desmontado, não tem volta. Eita. Fala aí, amor, nós acertamos todas, né? Eu espero. Ou eu tô na dúvida de um. Talvez a gente errou um. Só um? Só um. Será nada? Não aceito mais que um erro, Mara. Acho que a gente não errou nenhum nome, né? A gente acertou todas hoje. Ai, que lindo. E aí, já foi todos então, né, Jélia? Foi. E aí, vamos falar já. Você quer ver? O que você quer fazer? Você quer ver? Você quer falar? Não, quero falar, depois a gente vê o jeito que decorou. Tá bom. Então, a primeira rodada foi queijo prato ou mussarela. Um, dois, três e já. Mussarela. Um já foi igual. Atum ou ovo cozido. Um, dois, três e já. Atum. Atum, nós estamos ligados iguais? Eu acho que sim. Vai, vai, vai. E a tchuga ou maionese? Um, dois, três e já. Maionese. Não acredito. Não acredito. Agora? A partir de agora ficou mais difícil, eu acho. Os tomates, né? Sim. Qual? Você escolhe tomate fresco ou... Como chama esse outro? Seco. É, tomate seco. Vai. Um, dois, três e já. Seco. Você diz sério? Seco? Seco. Mas eu fui no outro, Maion. Eu achei ser no outro. Eu também tava achando que você é no outro, sabia? Nossa, sério. Por um segundo, gente, eu achei que esse eu tinha errado. Eu também fiquei com muita dúvida desse. E o próximo, né? E o próximo? Milho ou cebola? Um, dois, três e já. Milho. Mara, eu achei que você tivesse ido na cebola. Esse eu não roubo de nada. Esse foi o mais difícil, né? É. Mas assim, sabe o que ajudou bastante esse? O que assim, que contou assim que a Néia, que agora a Mara tá grávida. Eu fiquei pensando assim, eu não sei se ainda na pizza ela gosta tanto de cebola, porque eu acho que ela ainda gosta. Mas ultimamente na salada ela tá achando que a M não gosta de cebola. É verdade, é verdade. Mas eu ia na cebola porque assim, sempre, desde que eu conheço a Mara como gente. Como gente. Como gente. Ela é a fã de cebola. É verdade. Tipo, tudo pra ela tem que ter cebola. Por isso que eu achei que tinha que ir a cebola. Mas aí depois eu lembrei disso. E eu falei assim, que você ia na cebola também, sabia? É porque você gosta sempre de cebola. Então, mas depois alguma coisa me disse, não, acho que a Diara ainda prefere milho, será? Aí eu gosto dos dois. Só que daí eu lembrei que você tá achando ardido. Só que isso na salada, na pizza você ainda come, né? Mas deu certo, deu certo. Deu certo. Agora é a última rodada, né, Diara? Isso. Orégano ou manjericão? Um, dois, três e já. Orégano? Ah, não acredito, não acredito. Tira, tira, não vai ver, não vai ver, não vai ver, não vai ver, não vai ver. Vai, Diara, eu quero mais um piso. Vai, fechou, Diara. Vai, fechei, fechei, fechei. Tá fechadinho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Um, dois, três e já. Não, Mara, a gente não foi telepatia na hora de montar. Diara, mas o tomate tá igual. O tomate tá igual, mas o resto... Ah, o queijo tá igual. O queijo também. Não, pera. Não, não tá igual não. Você pôs de lado e depois a gente... Ah, Diara, mas por que você não pegou essa telepatia da maionese? Eu fiz bolinha. Mas, gente, ela ficou bem parecida, né? É, eu acho que o tomate ajudou bastante a ficar parecido. Fica parecido, né? Mas, gente, eu não pensei em fazer nesse design da Mara. Mas eu não tô torrindo. Já sei. A telepatia da pizza foi eu e a Mara e do desenho foi você com a Amy. A Amy que foi falando, mamãe, faz assim. Gente, mas agora nós não sentimos... Ah, agora a gente tem que laçar, vamos laçar? Isso, vamos laçar, que é um pouquinho de avalto. Ela é assada. Não acredito que ela já ia dar conta. Cinco mil anos depois. Tcharam! Finalmente assinou a prestar uma maternidade, né, Diara? Só porque a gente queria comer a prestar e não assava nunca. E ele falou, vai, Pito. Vai, Pito. Vai, Mara, corta o mesmo. Vamos cortar, então, gente. Vou segurar aqui porque ainda tá meio quente. Vai, Mara, cadê a sua bicicletinha? Ó, olha aqui, ó. Acho que não vai cortar a massa porque ela ficou crocante. Gente, olha o tamanho da fatia que eu cortei. Nossa, que linda! E aí, vamos ver como que tá o sabor? Vamos lá. Vai, um, dois e... Ficou perfeita essa combinação de atum com a maionese quentinha e o milho. E o sabor da orégano dá pra sentir bem. Nossa, a nossa telepatia foi boa demais. É bom ver se o sabor tá igual? Vamos ver se ficou igualzinho, né? Tá sentindo esse queijo. É, mas o recheio vai parecer diferente. Por quê? Com o seu eu sinto mais maionese e atum. Acho que eu coloquei bota de maionese, será? Realmente o sabor ficou diferente, apesar de ser igual. Ficou muito bom, né, Diara? Comenta aqui abaixo qual o próximo vídeo de telepatia que vocês querem ver aqui no canal. Comentem! E um super beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau!